Fala comigo, minhas estrelinhas de Mulungu na Paraíba! Aqui quem tá falando é Lana Ribeiro e o meu sucesso toca aqui com o Del Ferreira! Tamo junto! Eu fiz de tudo por você Ultrapassei dificuldades Enfrentei minha família O preconceito dos amigos Tudo pra ficar contigo Tudo pra ficar contigo E hoje vejo que eu fiz a escolha certa Até minha mãe chamar você de filha Virou aquele dia da família Virou aquele dia da família E hoje vejo que eu fiz a escolha certa Até minha mãe chamar você de filha Virou aquele dia da família Virou aquele dia da família Mano Ribeiro Eu fiz de tudo por você Ultrapassei dificuldades Enfrentei minha família O preconceito dos amigos Tudo pra ficar contigo Tudo pra ficar contigo Tudo pra ficar contigo E hoje vejo que eu fiz a escolha certa Até minha mãe chamar você de filha Virou aquele dia da família Virou aquele dia da família E hoje vejo que eu fiz a escolha certa Até minha mãe chamar você de filha Virou aquele dia da família 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 Legenda Adriana Zanotto